Legendas por TIAGO ANDERSON Olá, meus queridos amigos! Muito boa noite! Muito boa noite, gente! Muito boa noite para todos vocês! Começando aí com muito carinho, luz e paz sempre, né? Mais uma pílula inspiradora do bem noturna, baseada no nosso amado Evangelho. Sempre luz e paz para a sua vida. Lembrem, manda sua pergunta para mim pelo site institutonamastê.com.br, a maneira mais fácil da sua pergunta chegar para mim. E olha que pergunta maravilhosa que a Elisabete fez. Acho que a Elisabete é de São Paulo, aqui pelo prefixo. Ricardo, tudo bem? Como o Espiritismo vê as mortes coletivas, Ricardo? Exemplos de jovens do Sul, acidente onde morreram 25 pessoas, helicóptero que está desaparecido com 4 pessoas. Olha, tenho ficado cheio de dúvidas. Eles têm mesmo que morrer dessa forma? Partindo do princípio que ninguém morre fora da hora, então eles tinham que estar juntos? Obrigado, Ricardo. Paz e luz sempre. Querida Elisabete, primeiro obrigado pela pergunta, né? Já fazia tempo que alguém não me perguntava sobre mortes coletivas. Esse é um assunto que eu amo falar, porque era uma das grandes dúvidas que eu tinha quando eu comecei a estudar as questões espirituais e entender um pouco melhor a lei divina. Com absoluta certeza e convicção, ninguém está fora do lugar, né? E desencarna por acaso. Tirando a pessoa, repito, que se suicida direto ou indiretamente, lembrando que o suicida é indireto, é aquela pessoa que assume um comportamento inconsequente, sabendo que pode expor a sua própria vida em risco, mas não está nem aí. Por exemplo, a pessoa que bebe demais, bebe demais, via desencarna lá, com cirrosa, ou seja lá o que for, ela não deu um tiro na cabeça, mas ela sabia que bebendo, bebendo, ela podia morrer a qualquer momento e não ligou. Chega no mundo espiritual como suicida inconsciente. E assim, pessoas que têm esses tipos de hábitos, em outras áreas também. Então, tirando alguém que tira a sua própria vida, todos nós só vamos desencarnar na hora certa. Mas o que é que é essa hora certa? Aí é uma longa história. Em O Livro dos Espíritos, fica aqui a sugestão, estudem a Lei de Destruição, que é a terceira parte do Livro dos Espíritos, tem as leis morais, e vocês vão entender um pouco mais sobre as mortes coletivas. Nas mortes coletivas, a providência divina, Elizabeth e amigos, unem, muitas vezes, muitas pessoas que, por algum motivo, precisavam dessa experiência de desencarne juntos. Seja para poder ficar quites com a Lei Divina no passado, seja porque esse desencarne tem algo de positivo para essas pessoas que a gente desconhece. São muitos os casos, é impossível cobrir isso aqui em seis minutos de pílula. Mas, por exemplo, eu gosto sempre de citar esse caso do Grande Circo de Niterói. Me falha a memória, em 1961, o maior desencarne coletivo da história do Brasil, quase 600 pessoas morreram por causa de um incêndio que aconteceu no Grande Circo de Niterói. Na época, o grande Ivo Pitangui começou a se destacar, porque ele, inclusive, era estudante de medicina ainda, começou a aperfeiçoar as técnicas de cirurgias plásticas, doando o seu tempo para ajudar os sobreviventes, dentre outras pessoas também. E ali, nós sabemos, mensagem que Chico trouxe para nós, que demorou muitos séculos para a providência divina reunir. Veja só como é que são as coisas. Em 1961, na década de 60, essas pessoas, para esse desencarne coletivo, a maioria delas eram pessoas que estavam vibrando em Lyon, ali no século II, pela morte de cristãos com requintes de crueldade. Eram, infelizmente, pessoas que faziam parte do Império Romano na época, que vibraram com os cristãos. O Espírito de Humberto de Campos traz uma linda página contando essa história, embora ela seja muito triste. Bem, o que isso quer dizer? Ninguém desencarnou, por acaso. E assim vai. Então, tenha certeza, desastres aéreos. Quantas vezes a gente ouve falar da pessoa que ia viajar e perdeu o voo, naquele dia, nunca acordou acordado, acordou atrasado, acordou, o passaporte perdeu, no voo da Japecoense, aquele time de futebol, aí do sul do país, teve um rapaz que ia viajar, o passaporte não estava em dia, foi o pai, o pai desencarnou ele, não. Então, assim, tenha certeza que nada acontece por acaso. Agora, por que, Ricardo? Ah, aí tem que conhecer a história de todo mundo. Vou te dar exemplo. André Luiz conta no livro Ação e Reação que boa parte de algumas pessoas que desencarnam em acidentes aéreos, veja, não são todas, mas muitos eram piratas em outras existências e afundavam em embarcações que faziam com que pessoas pulassem nos oceanos para morrerem à deriva. Não raro, retornam para melhorarem suas vidas e algumas delas desencarnam em desastres aéreos e o avião vai para onde? Para o mar. Então, assim, parece estranho para muitas pessoas que não entendem a lei divina, talvez soe fantasioso. Bem, é uma pena que ainda soe fantasioso para você. Eu sugiro que você estude um pouquinho mais ao invés de fazer julgamentos, mas tenha certeza que Deus é muito perfeito, gente, para permitir que uma pessoa sofra sem um propósito, que cada um de nós viva uma experiência sem que tenha um fim útil. crê nisso. No meio das dificuldades, o Senhor da vida encontra a sua capacidade de dar o seu direcionamento sagrado. Quer dizer, então, Ricardo, que todo mundo que morre coletivamente é porque viveu no passado e fez coisa errada? Não. Tem outras pessoas que podem, sim. Tem alguns seres que podem estar no meio disso para dar testemunho. Tem alguns seres que podem viver essa experiência porque elas teriam que desencarnar de qualquer jeito e aí já entra ali no bolo daqueles desencarnes coletivos e essa pessoa já iria desencarnar. Então, independente do motivo, para ela é uma libertação. Então, são vários casos. Mas acredite, em linhas gerais, os desencarnes coletivos falando das pessoas que têm esse compromisso em comum é exatamente porque nada ocorre ao acaso. Tá bom? Depois, mais calma, a gente conversa sobre esse assunto que é fascinante e, ao mesmo tempo, nos inspira a estudar mais. Beijo grande para vocês. Lembrem, dia 16, estou aqui em Maceió já. Quero ver vocês que estão aqui na rua. E, principalmente, terça-feira, até o Ritz Lagoa da Anta. Vamos lá nos reunir para estudar relações humanas às sete e meia da noite. Você que é da região puder fazer viagem, vem para cá, para as Alagoas, para a gente arrecadar alimentos, para as instituições de caridade locais. Fazemos todos os anos. Agradecemos ao Ritz que cede o espaço para a gente. Estamos esperando vocês. E aproveite e se inscreva também. Está tudo no banner da Pilo, gente. Os links estão no banner da Pilo. Compartilhe o banner com as pessoas, hein? Nós não temos como se inscrever junto com o áudio. No banner da Pílula está o link da inscrição do nosso primeiro projeto da construção da sua independência financeira de 2024, trabalhando espiritualidade, riqueza, atualização do nosso poderoso coach financeiro. Lindo demais! Vai ser dia 22, hein? Online. Esse você, de qualquer lugar do mundo, tem que participar. Vamos transformar 2024 no ano da sua harmonia com o dinheiro, com a energia de abundância e prosperidade. Conto com você com isso. Se inscreve, entra lá no grupo do WhatsApp para receber nossos áudios. E eu tenho certeza que dia 22 vai ser uma virada de chave aí na sua vida também. Combinado? Beijo grande. Obrigado a você. Compartilhe as filas inspiradoras do bem. E até breve. Até muito, muito breve. E até breve.